Devolve a nossa comida. Como aquelas antas pegaram a nossa comida? Guardei tudo numa bolsa hermética e pendurei na árvore. George pretendia guardar a comida de volta. Mas... Ele esqueceu. Quer saber, George? Há lugares piores que uma floresta tropical pra ficar sem comida. Olha! Abacates. E cocos. A câmera! Eu pego. Sou bom com macacos. Seja um bom macaquinho, garoto. Garota, são os saguis imperadores. E entre eles, o líder sempre é uma fêmea. Desculpe, garota. Troco por uma banana. Não, não. Ah, não. Meu... Ei, voltem com minha câmera. Em meia mão! Ah, como eu queria ter luvas. Meu filme... Perdido! E não há tempo para filmar outro. Amanhã nós partimos. George estava péssimo. Ele queria uma forma de salvar o filme da professora Wiseman. Se ao menos ele pudesse alcançar o saguiz. Então, George se lembrou. Ele também era um macaco. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Estamos logo atrás. Oh, ah, ah, ah! Não! Mas as pessoas não secavam tão rápido. George era maior que os saguiz. Por isso, ele andava mais rápido no chão ou no ar. Mas ele era a minoria. Era a maior árvore que George já havia visto. Seria esta a casa dos saguiz? Talvez agora George conseguisse pegar a câmera. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! A minha câmera! É o filme! Não! Ah, ah! Muito bem! Eu estou tão feliz por você ser um macaco. Isso não é lindo, George! Estão pegando a nossa comida! Olha, essa é minha parte favorita. Troco por uma banana! Uau! 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 Eu acho que eles gostaram. George não via a hora de assistir de novo. Era como visitar todos os seus amigos da selva bem aqui na cidade. Aquela coisa dura era espaguete? Não tinha cheiro de nada. Ele viu o chefe colocar o resto da panela. Não tinha lá aquele cheiro. Aham. Uh! Havia mudado. Talvez, talvez, talvez não fossem só os padeiros. Talvez todas as cozinhas fossem mágicas. A cebola grande parecia dura. Ah! Não precisava ter gosto bom, e sim, ficar molenga. Se o açúcar fosse macio e molengo em vez de granulado, daria para mastigá-lo o dia todo, que nem goma de mascar. Ele colocou açúcar na panela da molenguice. Mas o açúcar desapareceu. Aquele forno que inchava as coisas era mais impressionante do que a panela de molenguice. Oh! Minha nossa! Se a Salitésio gostar de minha comida, vai falar para todos comerem aqui. Deseje-me sorte! Uh! 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 Pelo menos ainda tenho uma porção de espagueti puro. George sabia que o chefe ficaria feliz com todas as coisas extras e divertidas que ele deixou molengas. Quem transformou meu macarrão nessa sopa de colheres? Bom, de alguma forma, a molenguice não funcionava com colheres. Não tem tomate e cereja nessa salada. Você prometeu tomate e cereja. não, 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 não faça isso! Espere! Não, isso, não! Isso está horrível! Mas o cheiro é bom. Ela tinha razão. Quanto mais tempo aquela coisa ficava na panela de molenguice, melhor era o cheiro. sabendo que tem um gato e um macaco na sua cozinha? Oh, céus! Oh, o macaco é que fez o ensopado. Uh, bom! Mas a senhora disse que não gostou. Se fosse você, estaria ruim. Mas para o macaco, uh, 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 quero a receita! Oh, bem! Não importa, já achei. O chefe pisguete até que não deu muita broca no George, mas o obrigou a limpar toda a bagunça que fizera. Você tem sorte de ter quatro maus. Pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria saber como você escolheu os ingredientes. Aspargos. As lanças verdes ficaram boas e molengas. Um ovo cozido. Mas o ovo não estava nada molendo. Ovos não ficam molengos. Ficam mais duros. É bastante queijo. E o queijo fica derretido. A cozinhar não parecia ter regra alguma. Terminei! Disse que teria biscoitos. Por favor, esse prato estava excelente. Qual o nome dele? Ravioli de emergência e uma almôndega. Quatro estrelas e outra estrela pela almôndega. Darei uma estrela para o seu macaco também. Ai, eu sou tão generosa. Saindo biscoitos quentes, como prometido. Como ele transformou aquilo naquilo. Talvez as cozinhas não fossem mágicas. Talvez os cozinheiros fossem mágicos. Qualquer dia que comece com um cheiro e termine com um biscoito tão belo tem que ser um dia perfeito. Tinha alguma coisa errada ali. Hanley jamais faria bagunça na recepção dele. Podia ser a comida de cachorro que fazia o Hanley pular. Só tinha um jeito de descobrir. George não sentiu nada de diferente. Então não era comida. Hanley estava mais agitado do que nunca. Agora ele queria sair para brincar. O Hanley estava fingindo que estava dormindo? Ou o humor dele havia mudado outra vez? Jorge queria brincar. Mas ele tinha que desvendar o mistério do... Hanley. Isso já era demais. Será que o Hanley estava doente? Não. O nariz estava gelado. Ele separou as fotos em dois grupos. Quieto, Hanley normal e cheio de vida diferente, não Hanley. Ele não sabia o que estava procurando. E de repente... Percebeu uma coisa estranha. O Hanley normal tinha uma coleira marrom. E o Hanley saltitante tinha uma coleira vermelha. Shark vive pulando por aí. E ela também tem uma coleira vermelha. George tinha a coleira vermelha fazia os cachorros pularem mais. Ah! Para testar sua teoria, George colocou uma gravada vermelha. Não sentia diferença. Ele não conseguia pular mais alto. Bom, talvez isso só funcionasse com os cachorros. Hanley tinha certeza de que estava muito bonito naquela noite. Hanley estava agindo como dois cachorros diferentes. Porque eram dois cachorros diferentes. Hanley! Hanley! Doxy! Peguei você! Me dá ela aqui, coitadinha da minha Doxy. Ah, queridinha da mamãe. Essa aqui é minha irmã, Dorothy. Doxy é impossível, vive fugindo. Nossa, se eu não soubesse que era ela, eu ia pensar que era o Hanley fazendo essa bagunça. George estava se divertindo tanto com a Daxi. Quem sabe um dia o Hanley conheça um macaco para também se divertir. Oh, George, pode parar aí. Não toque nessa planta com três folhas. É era venenosa. Se ela encostar na sua pele, você vai ficar com assadura e com bolhas. Encoça pra caramba. Não esqueça das três folhas. Se são três folhas, é uma má escolha. Ah, isso não é bom. Eu não consigo pegar a chave no meu bolso. Será que você pode pegar, George, na minha jaqueta aqui em cima? Oh, George, será que você pode me dar mais uma ajuda? Ah, tá ali, ó. Ah, tá aqui, ó. Ah, George, já estamos fazendo isso há duas horas. Ah, George, George, para com isso. Nós temos que descobrir um jeito de eu poder fazer as minhas próprias coisas. Ah, como é que eu vou usar isso? Funciona. Ah, você é um gênio. Assim eu aperto muitas teclas ao mesmo tempo. Olha só. Querida mamãe, querida mamãe, só pude escrever isso porque o George é muito esperto. Funcionou. Antes que percebessem, já era a hora da ligação para os cientistas. Meu pai. Tá, tá bom, tá bom. Alô? Alô, sou o doutor Hasslein, da bancada de ciências. A professora Wiseman disse que responderia às nossas perguntas sobre a nova invenção, o Kavazakta. Pois não, doutor. Perfeito. Mas que estranho. O monitor de vídeo não está funcionando. O monitor de vídeo? Isso, certamente a doutora Wiseman avisou que solicitamos uma videoconferência. Ah, tá. Ela deve ter esquecido de mencionar isso para mim. Esperem aí, tá? Me ajuda, George. Nós temos que levar tudo isso aqui lá para o quarto. Manda! Oi! Olha, o Kavazakta da professora Wiseman é excelente. É fácil de usar. É preciso. Então, alguma pergunta? Bom, só temos uma pergunta. Você poderia demonstrar o mecanismo? Ah! É... posso! Olha, olha, olha só. Eu achei que fosse só para falar. E eu não posso demonstrar, porque... É muito complicado. Mas você disse que era fácil. Se é complicado, não iremos aprová-lo. Ah, não, 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 não. Não é ele que é complicado, não, não. É... é uma história muito longa. Não temos tempo para histórias longas. Somos gênios muito ocupados. É... tá. Por favor, esperem aí. Não vamos decepcionar a professora Wiseman. Você está pronto, George? Doutores, o Kavazakta da professora Wiseman. Vocês parecem impressionados. E estamos. As suas mãos são assim, cabeludas? Olha só, eu acho que... Eu esqueci de raspar. Enfim, olhem como é fácil. Você aperta a alavanca para abrir a base. Aí cava a terra. E solta a alavanca para fechar. E as medidas estão claramente marcadas. Ah! O que foi? Eu disse alguma coisa errada? Você tem três mãos! Três mãos extremamente peludas? Ah, não. Eu não devia ter feito isso. Esse é o George. É um macaco e está usando o Kavazakta. Eu não estou podendo usar as minhas mãos. Me desculpem. Que nada! Se um macaco consegue usar... Então a maioria dos cientistas conseguirá. Por unanimidade, aprovamos o uso do Kavazakta... E por todos os cientistas em qualquer lugar. E nós adoramos macacos. Para celebrar um grande sucesso... O Homem do Chapéu Amarelo preparou uma comida sem ajuda nenhuma. Nós vamos comer muita salada nas próximas duas semanas. Precisamos fazer isso cientificamente. Na minha opinião, podemos ter vindo de três direções. Eu chamo de direção A... Direção B... Ou aquela direção ali. Eu ainda não pensei em um nome pra ela. Então, uma dessas três ruas nos leva pra casa. A questão é... Qual delas? Hum... Só uma forma de descobrir. Um lava-jato. Como aquele do caminhão. Minha mãe mandou eu escolher esse... Ah! Ah! E agora eu vou ter que começar tudo de novo. Ah, essa não tá fechado. É. Eu acho que não chegamos aqui por essa direção. Logo em seguida... Handley ouviu uma pista. Um sino. Uh, 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 uh. A super audição de Handley ia levá-los pra casa. Aquela rua de pedras. Ele não sentiu o caminhão balançar. Uh! Uh! Eles não vieram por essa direção. Rua de pedras? Uh-huh. Espera aí. O George tá certo. Se tivéssemos vindo por aqui, teríamos sentido o sacolejo. Mas não sentimos. Ah! Ah! Foi então que Nhoque farejou uma pista. Hã? Sigam aquele gato! Uma peixaria. Esperem aí. É isso mesmo! Eu me lembro agora. Eu senti um cheiro forte de peixe bem na hora que eu tava passando por Plutão. A gente deve ter vindo dessa rua. Essa não. Sem saída. Não chegamos aqui por essa direção. Ah! Ah! Desisto. Não temos ideia de como chegamos aqui. Nunca vamos achar o caminho pra casa agora. George estava sem pistas. Uh-huh! Então ele viu... A balsa. Despingava água e sacudia. Handley notou que soava como um sino. Uh! E em torno dela, Nhoque sentiu o cheiro de peixes. Uh-huh! 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 George percebeu que eles deviam ter vindo por ela. Ah, é. Aquela ali é a balsa. Ela carrega os carros da... Da cidade! É isso! Foi assim que a gente deve ter... Só faltava essa e está saindo! Corram! 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 Parem! 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 Olhem pros dois lados. Tá legal! Agora pode! Corram! George! Nhoque! George tinha que fazer alguma coisa rápido. Uh-huh! Uh-huh! Bate a pata. Parecemos um time de super-heróis. Com os olhos do George, os ouvidos do Handley, o nariz da Inhoque e o meu... Cérebro. Nada segura a gente. Finalmente, a balsa atracou. Eles estavam quase em casa. Ótimo. Já vamos chegar em casa. É só me seguir. Chegamos. Oi, George. Bom, eu também estou feliz em te ver. E por ter ouvido o que eu disse e ficado por aqui. E aí, garoto? Handley! Por onde andou? E aí, George? Você quer jogar comigo agora? Não. Tá. Tudo bem. Achar o caminho de casa foi bem mais divertido. Será que amanhã vamos fazer isso de novo? Hã? Eu acho que você devia me contar como foi o seu dia, George. Toma pra você. É um boné bem legal. Lavar as janelas é um trabalho sério. Você leva a sério o seu trabalho. Gosto disso no macaco. Era difícil não olhar lá dentro. Mas George se concentrou no trabalho. Tami! Tami! Oh, não! Cadê você? Sumiu! Por que eu não comprei a rodinha de exercícios pra hamster? Tami! Eu nunca ia te encontrar aí. Obrigada, macaco da janela. Você veio consertar a iluminação? Está sempre muito escuro aqui para ler. Uma girafa podia morar ali? Bom, era possível. George queria saber se a girafa vivia ali com um amigo, como o Homem de Chapéu Amarelo. A girafa e a zebra não diziam oi. Talvez não pudessem ver George no escuro. Ora, não havia animal nenhum ali. George estava eufórico porque alguém estava ali para ver o que ele fizera. As pessoas não pareciam felizes. Hum, talvez quisessem ver outra vez. Agora, com as luzes apagadas ou acesas, todos podiam ver os mesmos animais que George viu. Deixa eu ver. Vocês fizeram eu? Não! Deve ter sido aquele macaco! George já vira pessoas tristes daquele jeito. Elas geralmente precisavam de um tempo sozinhas. Ah, peguem aquele macaco! Macaco pinta a sala e atrapalha os profissionais? Ih, deve ter sido o George! É só um pássaro! George gostou muito do pássaro. Mas ele sabia que podia fazer um coelhinho melhor. O quê? É um coelhinho. Quero falar com você, George! George! Foi você que pintou a sala, né, seu macaco sapeca? Eu não sei como agradecer, George. Ah, eu... Agradecer? Agradecer? Agradecer! Uhum! Sabe, eu pensei que aquela sombra fosse um cavalinho, mas ora, é uma zebra! Só um gênio ou um macaco poderia pensar nisso e eu posso alugá-la como a sala selvagem do Palácio de Cristal. George, o Palácio de Cristal está sempre meio vazio, mas com mais salas especiais como essa, aposto que vai ficar bem cheio. Tiveram um bom dia? É, o George teve um trabalho hoje e acabou ficando uma beleza. O Hundley gostou de ver a gente. Hundley ficou muito feliz ao saber que George estava em casa e a cidade continuava em perfeita ordem. Eu acho que ele só está com fome. A cidade era sempre um banquete para os olhos observadores de um macaquinho. E naquela manhã... George estava se deliciando com sinais coloridos. Ai! Isso que aposta era assustador, né? Oi, Steve. Eu não sabia que trabalhava aqui. Não trabalho. Eu só troco os pôsteres quando chegam filmes novos e o gerente me deixa ficar com os antigos. A minha coleção é enorme. Eu aposto que o recorde por mais pôsteres é meu. Você quer ver? Vamos lá. Mas é claro, George. Aproveita. Ter uma coleção é ótimo. As minhas coisas favoritas estão sempre perto de mim. Naquele momento, George decidiu que precisava fazer duas coisas. Começar a própria coleção dos seus objetos favoritos... E de parar de giar. No caminho para casa, George tentou decidir qual dos seus objetos favoritos ele ia colecionar. George tinha uma placa que podia agradar o Handley. Um cachorro com aparência de inteligente com uma barra vermelha. Desculpa, amigão, mas você não pode ficar aqui. A coleção do George tinha começado muito bem. Mas ainda havia bastante espaço vazio. Epa, aqui não é para ciclista não, tá? E quem disse isso? De alguma maneira, o parque estava diferente. Com certeza a área de piquenique é daquele lado. Não, é para aquele lado. Todo mundo parecia estressado. Mas ninguém está comprando sorvete. Onde fica a área para piquenique? É só seguir as placas. Ei, tinha que ter uma placa aqui. Ei, tinha que ter uma placa aqui. Então, ele escolheu uma que ia ficar boa. Se todo mundo gostava de placas como ele gostava, iriam gostar daquela ali. Espere aí. Se essa placa significava alguma coisa, então as outras também significavam. Ah, tem certeza que dá certo. Bom, é o que está na placa. Aquele não era o lugar para canoagem. É para esse lado. Morachamos as mesas de piquenique. Não, alimente os ursos. Tem ursos aqui. Corre! 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 Deixa pra lá. Demorou um pouco, mas George descobriu o local de cada placa. Mas eu quero sorvete. Por favor. Sinto muito, mas eu não tenho sorvete, querida. Ah, nem pede. Ela não vai dar nada mesmo. As pessoas passaram o dia inteiro me pedindo sorvete. Será que é o jaleco branco? Hum, hum. Talvez seja isso. Quem colocou isso ali? Ah! 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 First Lady done. Mil, mil! Ah! Ah! Mil, mil! Mil, mil, mil! Mil, mil! Mil, mil! Mil, 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 mil! Os fabricantes das placas estão fazendo uma nova. Quer ver como fazem? Aham! Aham! Você quer fazer uma placa? Vem, eu te ajudo com essa George sabia bem que placa queria fazer Era pra porta do quarto dele Uma placa que não só era bonita Mas também muito útil Agora ele tinha duas sombras para comparar As duas pareciam iguais Só que uma tinha o desenho de um macaco E a outra de um cachorro George explicou que as duas sombras Se movimentavam sobre as coisas Do mesmo jeito E que nenhuma das duas Previa o tempo O Hundley nunca tinha percebido a sua sombra Ela parecia suja Agora ele podia comparar as sombras Só que ela não tinha sombra nenhuma O George também não tinha sombra Quando George voltou O sol mal tinha saído E a Sherry ainda não havia acordado Ele ficou numa posição Em que ela não ia poder sair Sem que ele a visse Só Que ele acabou dormindo Como sempre acontecia todos os anos O Sr. Class chegou bem cedo E sozinho Montou a sua câmera de vídeo Parece que a Sherry está resfriada É melhor eu fazer isso rápido E em silêncio Para não acordá-la Prontinho Se ela estivesse acordada Teria visto sua própria sombra Teve uma manhã legal? Foi uma manhã de quarta-feira Da Marmotinha incomum Assistam Vamos ouvir o que o Sr. Glass Tem a dizer sobre ter sido filmado Segurando um macaco no parque sem fim Vocês têm que admitir Foi especial E especial não é ruim Ela viu a sombra Se de repente Pô estar segurando o macaco Ah, hoje não conta Porque hoje Hoje era só a sombra de um macaco Agora o George tinha que ver O que a sombra de uma marmota Tinha de especial Nós vamos refazer tudo Amanhã de manhã Uma quinta-feira Da Marmota Especial Na manhã seguinte George levou Hundley E a Inhoque Para manterem ele acordado Ai, por favor Sem macacos É a hora da Marmotinha Ah, essa não Faz de novo Ah Ah Ah, essa não Faz de novo Faz de novo Ai, não Ninguém sabe De onde saiu o pombo Ah Ah, você é um macaco, não é? Ah Você consegue fazer A Sherry sair? Pronto Marmotinha Viram? Agora que ele tinha visto A sombra da Sherry Era só uma sombra Ah 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 Você quer saber Como a sombra dela Consegue prever A mudança de estação? Ah 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 Não é mágica Nem ciência É só uma coisa legal Que as pessoas fazem É especial Se George soubesse disso Ele não teria acordado Tão cedo George foi para casa E voltou para a cama Mas ele precisou De um cobertor extra Porque já estava esfriando Tão cedo Tão cedo Ih Pá